Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha vai ser de abobrinha. Gente, eu vou fazer aqui macarrão de abobrinha hoje, tá? Vou pegar o ralo pra gente ralar essa abobrinha. Gente, eu vou usar esse ralador, que ele corta em fios mais, vamos dizer, arredondados. Não só arredondam, mas só mais ou menos isso. Vou tirar aqui as pontinhas da abobrinha. Vou tirar, gente, alguns defeitos, né, que tem na abóbora. E dá pra escolher se você quer um macarrão mais fino ou mais grosso. O mais fino vai ficar assim, ó. Vai ficar em fios assim. Assim eu acho melhor, que daí você só coloca ele no molho e já está pronto. Ó. Fazer assim. Como a abóbora é pequena, e ela tem essa curva aqui, né, vai dar uns fios assim, mas já serve, né, pro nosso macarrão. Abóbora. Abóbora. A avó vai fazer macarrão de abóbora pra nosso almoço hoje. Abóbora. E o neném vai comer. Abóbora. O neném vai comer macarrão de abóbora. 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 Ó, gente, vai ficar assim, ó. Gente, ó, vai ficar assim o nosso macarrão de bobrinha. Então eu vou fazer essa abóbora todinha, tá? Vou ralar aqui até ver a semente aqui, ó. Mamãe. 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 Aí, gente, aqui você faz assim, essa parte aqui, ó. Vai ao contrário. Essa parte aqui, ela não tem semente. Então dá pra você usar essa parte aqui todinha. É só virar ao contrário. Olha, gente, eu ralei, né, ficou só aqui o miolo agora, a semente. Essa parte aqui a gente vai dar pros coelhinhos comer. Eu não vou aproveitar essa parte que a semente já tá meia grossinha. A gente vai dar pros coelhinhos, tá? Agora aqui já está raladinho. Nosso macarrão de abobrinha. Agora eu vou fazer o molho. Então... Tchau. 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 calabresa vou usar metade aqui de um goma de linguiça tá mas se você for fazer na sua casa não quiser colocar linguiça você pode tirar isso aqui da receita é opcional mas como eu quero dar um sabor diferenciado aqui nessa abobrinha vou fazer o molho com um pouco de linguiça aí vou deixar ela fritar depois que ela dá uma fritadinha vou acrescentar o alho e a cebola já dei uma fritadinha aqui agora vou colocar um pouco do alho um pouquinho do alho porque eu gosto de fritar o alho primeiro gente tem gente que gosta de colocar a primeira cebola mas eu já não gosto eu gosto de colocar primeiro o alho na receita isso aí também é opcional né vou deixar dar uma refogada gente depois de refogar aqui a cebola vou colocar um pouco de colorau para dar mais cor no nosso molho aqui ainda tá refogando a cebola não e aí colocar sal também porque não tem sal no nosso tempero gente vou colocar o molho agora de tomate gente agora adicionar sal no molho alguns temperinhos que a pessoa gostar vou colocar um pouquinho de tempero baiano não vou colocar pimenta do reino porque essa calabresa essa linguiça já é forte vou colocar chimichurri e agora aqui a pessoa pode provar o sal aí dá uma fervida e acrescentar a abobrinha gente eu não sei se vocês fazem assim mas eu gosto de acrescentar uma colherzinha de açúcar para tirar a acidez do nosso molho de tomate e assim vai ficar mais saboroso aqui o nosso molho para mim está no ponto aí vou deixar ele dar uma fervidinha para acrescentar a abobrinha pessoal já está fervendo ali o molho vou acrescentar um cheiro verde que eu tenho aqui congelado vou dar uma quebradinha nele vou dar uma misturadinha aqui para ele separar se ele estava meio congelado gente ó o molho está pronto ficou um molho bem grossinho agora vai acrescentar a abobrinha e a abobrinha vai soltar um pouco de água gente vocês precisam experimentar e ver que incrível é esse macarrão de abobrinha para você que gosta de uma alimentação mais saudável é só tirar a linguiça calabresa aqui em casa a gente gosta de colocar um pouquinho de linguiça calabresa às vezes bacon mas para quem deseja a alimentação mais saudável sem produtos embutidos é só tirar a linguiça vou deixar assim um pouquinho porque a abobrinha está fria né então vou deixar ela dar uma aquecida mais aqui para ela ficar mais molinha daí mas aqui ó é assim bem fácil de fazer esse macarrãozinho de abobrinha não tem erro vou mostrar bem de pertinho gente para vocês verem só vou esperar dar uma esquentadinha na abobrinha porque ela estava bem fria porque aqui a gente estava meio no inverno já e quando eu coloquei ela aqui esfriou né o molho então agora eu estou esperando dar uma esquentada E aí E aí E aí E aí a gente já começou já esquentar então agora é só desligar o fogo já está pronto aqui o nosso macarrão de abobrinha tá é um prato bem legal assim para fazer em casa se você não tem o macarrão de massa corre faz aí o macarrão de abobrinha se você tiver abobrinha em casa olha que dica bem legal E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, ficou pronta aqui, então, o nosso macarrão de abobrinha. Gente, olha que prato incrível. Olha isso. Olha, com aquela fumacinha. Gente, ó, a abóbora, ela... Quando entra em contato com o calor, a tendência dela é soltar líquido, né? Ó. Gente, um sabor fica incrível. Se você nunca fez aí essa receita, gente, experimenta fazer, porque é maravilhosa. Você pode acrescentar os ingredientes que você gosta na sua abobrinha aí, no seu macarrão, tá? Eu fiz assim com um pouco de linguiça calabresa, porque deu vontade de fazer. Mas dá pra fazer sem também. Tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Curte e compartilha, gente. Se inscreva no canal, por gentileza que dê seu like, compartilhe o vídeo pra o YouTube entender que vocês estão gostando de algumas receitas, né? Porque nem todos, eu sei que não vai agradar a todos, né? Mas, por gentileza, se você puder compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, que não é inscrito, a gente agradece, tá bom? Fico muito grata a todos vocês que assistem aí nossos vídeos. Um forte abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos experimentar aqui esse macarrãozinho delicioso com essa linguiçinha. Olha que delícia, gente! Olha que delícia, gente!